Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da Salvação No Evangelho de hoje, Jesus nos chama a atenção sobre duas realidades. A realidade eterna e a realidade temporal. Quando Jesus Cristo fala sobre o mundo, Ele está falando sobre essa realidade temporal e material. E Ele vai dizer, Aqui nós vemos essa questão do ódio do mundo sobre o ser humano. Isso significa uma coisa essencial para a nossa vida. Porque veja que quando Jesus Cristo diz que o mundo nos odeia, isso significa que a desordem que foi implantada no mundo, por isso que Jesus Cristo vai dizer que o diabo é príncipe desse mundo, porque a tentação que ele exerce sobre o ser humano, essa motivação do pecado no ser humano, faz com que o ser humano desordene a criação. Porque nós não fomos criados, o ser humano não foi criado para o mundo, mas o mundo foi criado para ele. E nós precisamos entender também que o mundo, a realidade temporal, é um caminho, um meio para que nós possamos alcançar a realidade eterna. Por isso que Jesus Cristo diz que nós não somos do mundo. E quando Ele diz que o mundo nos odeia, significa que nós somos manipulados por essa desordem do mundo. E naturalmente, esse odiar do mundo significa motivar a desordem dentro em nós. Porque onde há ódio, não há amor. Porque o amor é o símbolo. E podemos dizer, a manifestação da harmonia, do ordenamento. É a manifestação daquilo que é, sim, a lei natural. E quando falta amor, começa a gerar a desordem. A corrupção dessa lei natural, daquilo para qual nós fomos criados. E naturalmente, começa a surgir o ódio. O ódio contra tudo e contra todos. E contra si mesmo. Por isso que esse sentimento de ódio é um sentimento de egoísmo. Mas também um sentimento onde nós vamos rompendo todas as relações. Nos tornando incapazes de administrar bem o mundo. A criação de Deus. Por isso que também, Jesus Cristo vai dizer. Se fosses do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo. Porque eu vos escolhi e apartei do mundo. O mundo, por isso, vos odeia. E nós precisamos entender isso. Nós estamos no mundo. Mas não somos do mundo. Porque nós estamos nesse tempo peregrinando. Para alcançar uma plenitude eterna. Estamos nesse tempo para justamente ir crescendo na capacidade de exercer. E praticar a lei natural. Para que assim possamos dar esses passos. Esses passos de seguimento. Para ser manifestação daquilo que é a plenitude do ser humano. Por isso, nós não somos do mundo. Mas estamos nesse mundo. Para alcançar. Para que nesse caminho temporal possamos alcançar a eternidade. Também, quando Jesus nos exorta sobre essa realidade do mundo. Ele está nos exortando sobre uma outra coisa. Também. Porque, primeiramente, como já foi dito. Nós não fomos criados para o mundo. Mas o mundo foi criado para nós. Por isso que nós precisamos exercer esse ofício de administração. De ordenamento e harmonização do mundo. Quando nós não vivemos a nossa lei natural. Nós começamos a ser usados pelo mundo. E começamos a manifestar em nós mesmos as desordens do mundo. Por isso que Jesus Cristo também nos chama uma outra realidade. Porque as desordens, o pecado, tudo aquilo que é a malícia mundana. Vai tornando o nosso coração apegado às coisas materiais. E quando nós vamos nos apegando às coisas materiais. Naturalmente, nós vamos realmente perdendo a consciência, a confiança e a esperança no reino dos céus. Por isso que, na segunda parte do Evangelho, Jesus Cristo nos chama a uma outra atenção. Porque, se o mundo está desordenado e nós não somos desse mundo. E se o mundo nos odeia. Isso significa que nós sofreremos perseguições. E é isso que Jesus Cristo vai dizer. Lembrai-vos daquilo que vos disse. E quando Jesus Cristo vai falar sobre esse lembrar daquilo que Ele disse. Ele está falando sobre a sua primeira pregação. As bem-aventuranças. Porque nas bem-aventuranças, Jesus Cristo, nas últimas duas bem-aventuranças, Ele vai falar sobre a perseguição. Bem-aventurados, perseguidos, injuriados por causa do meu nome. Porque deles é o reino dos céus. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu. Porque foi dessa forma, desse jeito, que também perseguiram e maltrataram os profetas antigos. E é isso. A perseguição é um sinal de que nós estamos caminhando no caminho certo. Por isso Jesus disse. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós, por causa do meu nome. Porque não conhecem aquele que me enviou. Veja que Jesus Cristo nos chama a atenção sobre a perseguição. Porque a perseguição não é uma coisa que nós temos que ficar fugindo dela. Às vezes é importante que a gente evite a perseguição. Para que a obra de Deus possa continuar exercendo, se realizando na nossa vida e através da nossa vida. Mas muitas vezes nós vamos ser perseguidos. Porque aqueles que seguem a Jesus Cristo, aqueles que anunciam o ensinamento de Jesus Cristo, aqueles que vivem o testemunho de Jesus Cristo, estes serão perseguidos. E essa é uma realidade que nós precisamos ter consciência. Porque o mundo de hoje busca sempre fugir do sofrimento. Sempre fugir da dificuldade. E fugir da dificuldade do sofrimento é um sinal de imaturidade. É um sinal de que nós ainda não somos capazes de morrer por Jesus Cristo. É um sinal que nós não somos capazes de dar o nosso sangue por Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo diz nas bem-aventuranças, Felizes os perseguidos, injuriados por causa do meu nome. E aqui, nesse Evangelho, Jesus fala, o servo não é maior do que o Senhor. Se perseguiram o Senhor, vão perseguir também o servo. E é dessa forma que nós precisamos aprender a viver. Porque nós não somos do mundo, mas estamos nesse mundo para fazer a diferença. Para que possamos ser essa luz no meio das trevas. Para que possamos verdadeiramente dar continuidade, através das nossas mãos, Essa grande obra de salvação que Deus realiza. E quer que essa obra se manifeste através da nossa vida para o mundo. E quanto mais assim vivermos, mais a obra de Deus vai se realizando. E vai se planificando através de nós. E assim, nós vamos conseguindo realmente crescer nessa consciência. Que o mundo é só um caminho que nos leva ao reino dos céus. Esse mundo onde nós praticamos a palavra. Onde nós seguimos a Jesus Cristo. Onde nós damos o nosso testemunho. Servimos o Senhor e o mundo com a graça divina e os dons divinos. Para que possamos realmente, no final dessa vida terrena, Alcançar a vida eterna no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.